Pois é. E a gente termina o programa de hoje com mais música, com o Robert Gonçalves, ele que participou ano passado aqui no nosso programa, né? Cantando músicas do Legião Urbana, da Renato Russo. Ah, Thaís, eu queria fazer uma pequena homenagem aqui. A nossa estagiária, o El Lima, está terminando o estágio dela conosco. E ela é fã do Robert, então a gente dedica essa música do Renato Russo, cantada pelo Robert, ao El Lima. Ah, que ótimo. Então, um bom final de semana para vocês e até segunda. Até lá, gente. Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem. Só apareço, por assim dizer, quando me convém aparecer ou quando quer. Quando quero Quando quero Quando quero Desenho toda a calçada A cabo giz Tem tijolo de construção Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Quero que saibas que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda És parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto Pra ser honesto só um pouquinho infeliz Mas tudo bem Tudo bem Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti que não esquecerei Quando quero Eu rabisco o sol que a chuva apagou Acho que estou gostando de alguém